Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan aqui do Orquidário Campo das Orquídeas e hoje eu trouxe 5 espécies maravilhosas que chegaram no nosso site. No nosso site chegou muito mais novidade além dessas, tá bom? Mas eu trouxe 5 lindas que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. A gente é aqui de Guararema, São Paulo e a gente envia pra todo o Brasil através do nosso site o www.campodasorquídeas.com.br, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você também pode deixar, tirar comigo lá no WhatsApp. Eu vou deixar o número aqui na descrição e você pode conversar comigo lá, mandar a planta que você quer, tirar alguma dúvida que eu estarei sempre à disposição, tá bom? Vamos começar com essa maravilhosa que é uma micro-orquídea. Olha que maravilha, gente. Olha os brotinhos dela aqui, ó. Quanto broto que ela tá dando. Essa daqui é uma micro-olaélia Lundicerulia. Eu vou ter a foto da flor aqui pra mostrar pra vocês, ó. Todas elas vão estar com a fotinha. Olha que flor linda. É uma micro-orquídea, então a flor dela é pequena. E o vegetal também. Então esse vegetal, nesse porte, já é adulto, tá bom? Que a plantinha adulta, ela vai desenvolver e vai dar lindas flores pra você. Flores maravilhosas pra quem gosta de espécie, pra quem gosta de mini, de micro-orquídea. É um vegetal perfeito pra adquirir. A próxima que a gente vai ter é essa maravilhosa Pabstella pristeoglossa. Olha que plantinha maravilhosa. Também é uma micro-orquídea. Olha o tamanhinho dela, gente. Que coisa maravilhosa. Que delicadeza de vegetal, né? E a floração dela é muito diferente, gente. Olha que coisa linda. Essas micros e mini-orquídeas têm uma floração bem diferente. Eu gosto bastante dessas espécies. Elas são de encantar. Mesmo sendo pequenas, a beleza fica concentrada, né, gente? E essa aqui vai estar saindo pra vocês a R$ 39,90, que é o mesmo preço dessa daqui. As duas estão saindo a R$ 39,90. Elas já são adultas, então na nossa promoção do especial de Dia das Mães, elas já entram com aquele desconto de plantas adultas, tá bom? E vamos pra próxima. A próxima, muita gente se interessa, é um Dendrógeno anosmo. Esse é o Alba, aquele que dá o cacho branquinho, né? Ele vai dando esse broto, próximo ano ele solta mais brotos. E ele vai cair todas as folhas desses bulbos. E nesse bulbo, sem nenhuma folha, vai vir a floração. Esse é o Albo, muito bonito, ó. Tem uma foto da amostra dele aqui. Ela é assim, ó, tá vendo? O cachinho todo branco. Ele é muda, então ele entra na promoção das mudas. No final do vídeo eu explico pra vocês como funciona a promoção, tá bom? E ele tá saindo a R$ 39,90, esse vegetal muito lindo de Dendrógeno anosmo Albo. O próximo, gente, é a Miltonia moreliana. Muita gente gosta dela também. Tem uma floração muito bonita. Olha esse vegetal, olha esses brotinhos aqui de perto, gente, ó. Tá soltando duas frentes. Panta muito bonita. Um vegetal muito saudável, ó. O bulbinho cheinho. Miltonia moreliana. Essa vai tá saindo a R$ 37,90 a mudinha, tá bom? A floração dela, gente, é espetacular. Olha que flor linda. É uma flor muito bonita. Que você pode garantir lá no nosso site. Um vegetal espetacular. E por último, mas não menos importante. A gente trouxe o Angreco. Esse aqui é o Angreco eburnum. Olha que vegetal bonito. Ele também é uma muda. Vai mais ou menos dois aninhos pra começar a florir. É uma muda muito bonita, muito saudável. Olha a adubação aqui, gente. A gente fala da adubação porque a gente faz aqui mesmo. Esse aqui é o bocache que o pessoal colocou, tá vendo? Não sei se dá pra ver direitinho aí. E essa é a Angreco eburnum. Olha a floração dela também. É muito bonita. Esverdeada assim com o labilo meio esbranquiçado. Bem bonita, bem diferente. Angreco eburnum. Gente, essa promoção que a gente tá tendo no especial Dia das Mães funciona da seguinte forma. A gente vai ter as orquídeas adultas numa categoria e as pré-adultas e mudas na outra. E como é que funciona? As orquídeas adultas, comprando uma, você sai com 5% de desconto. Esse desconto não precisa colocar cupom, não precisa pedir pra mim, não precisa fazer nada. É só colocar lá no carrinho do site que o desconto vai ser automático, 5%. Se você pegar duas plantas adultas, você vai ganhar 10% de desconto. Agora, se você pegar três ou mais plantas adultas, você garante 15% de desconto nas suas plantas. Agora, as mudas e pré-adultas. Então, essa daqui já é uma adulta, então você pode pegar ela na promoção de adulta. E as mudinhas é um pouco diferente. Como que funciona nas mudinhas, Renan? Comprando uma, você vai ganhar 5%. Comprando duas, você vai ganhar 10%. E se você comprar três ou mais mudas ou pré-adultas, você vai ganhar 20% de desconto, gente. Nessa semana do Dia das Mães. Vai até o Dia das Mães essa promoção. Então, até o dia 8 de maio você pode garantir com esse desconto incrível. Passando isso, não vai ter mais, tá bom, gente? Então, adquire, corre, garante. Os estoques são limitados. Então, se você viu alguma aqui no vídeo ou se você viu alguma no site e gostou, já garante. Porque pode ser que acabe. E aí, eu não quero ver ninguém triste. Ah, Renan, eu queria aquela planta, mas acabou. Então, garante. Garante o mais rápido possível. Que elas estão lindas. Elas estão espetaculares. esperando por você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.